Olá pessoal, iremos mostrar agora uma forma de você se divertir, de ganhar dinheiro, de fazer outras aplicações com sua silhuete ou outra plotter conhecida que você nem imagina. O que estamos fazendo agora é cortando um filme que já vem com a sua própria base, não precisa utilizar a base e com este filme posteriormente depois de cortado iremos fazer uma estampagem numa camiseta. Então a imagem que você tem do seu computador você consegue recortar este filme de recorte chamado Power Film Premium. Ele vai ser aplicado para uma camiseta com ferro de passar roupa. Estamos cortando aqui a segunda parte de um logotipo que iremos colocar numa camiseta preta. É uma camiseta com logotipo que você pode fazer para sua turma, para seus amigos, para algum evento. E estamos cortando com a máquina mais simples da linha Silhuete, que é uma Curio. Ou seja, o material é muito fácil de ser cortado e qualquer pessoa que tenha uma plotter dessa consegue fazer esse tipo de trabalho. Iremos mostrar agora como podemos estampar um número e um nome simulando uma camiseta de futebol. Estamos cortando um filme verde e iremos transferir esse filme para uma camiseta amarela. dentro das diversas possibilidades que podem ser feitas utilizando esta plotter de recorte junto com o filme de transferência, iremos fazer agora uma brincadeira, um coração que depois iremos transferir para uma bermuda jeans. Vou adiantar aqui como é que vai ficar o desenho. E com o filme preto que está sendo cortado agora iremos fazer mais uma ideia do que pode ser feito com uma máquina Silhuete ou outra plotter que você tenha com os filmes Power Film Premium. Então aqui iremos simular a colocação de um logotipo na camiseta de futebol simulando um patrocinador. E também vamos escrever um pequeno nome como se fosse uma etiqueta para marcar uma camiseta para que ela não seja perdida ou para identificar o usuário da camiseta. Antes de iniciarmos a transferência iremos mostrar agora como fazer a depilação do que foi cortado. Então a gente retira a parte que não quer ou que não precisa do logotipo e iremos cortar. Teremos essa palavra amor, grupo de juventude e depois se depila a parte interna, uma pinça e se retira. É muito fácil e rápido. Pronto, esse logotipo já está pronto para ser transferido. E assim sucessivamente. Aqui vamos depilar o número que vai ser o número 9 que iremos colocar em nossa camiseta amarela. É só puxar o excesso. O número 9 é fácil porque só tem o contorno externo e o número interno. E assim sucessivamente com todos os outros recortes que fizemos. Esse material vem com uma cola que facilita muito a depilagem. Ele fica bem grudado o recorte. Que foi feito numa plotter bem simples que a Curio. Olá pessoal, iremos mostrar agora como fazer a transferência propriamente dita. É muito simples. Com o ferro de passar roupa e depois num outro vídeo a gente explica como regular o ferro. Aplique sem mexer 10 segundos em cada posição. 10 segundos é contando até 30 de forma rápida. Pronto. Já foi a primeira. Uma segunda parte. Uma leve pressão com a mão. Pronto. Aplicamos o calor em todas as partes. E agora é retirar o liner propriamente dito. Pronto. Já temos uma camisa muito bem feita. Que pode ser para o seu grupo. Que pode ser para os seus amigos. Vamos estampar agora a segunda peça. A segunda oportunidade de negócios. Utilizando novamente o ferro sobre uma base macia. Utilize a parte mais lisa do jeans. 10 segundos em cada parte. Aqui vai precisar de mais uma segunda parte. E é muito fácil. Um processo muito fácil. Isso. Após aplicado os 10 segundos em cada parte. A peça está pronta para ser retirada o liner. Pronto. E aí você tem uma bela estampagem de uma bermuda. Fica muito bonito. Vamos agora simular uma camiseta de futebol. Então com ferro de passar roupa. Aplique 10 segundos em cada posição. Contando até 30 de forma rápida. Se não tiver um cronômetro. Aqui sobrou uma pontinha. Vai precisar aplicar lá novamente. Agora aplicando os 10 segundos sobre o número. Sempre que utilizar uma base macia. E não utilizar a parte das costuras. Aqui a gente está utilizando uma espuma de borracha. que facilita o trabalho. Ali em cima já foi feito. E com isso utilizando uma silhuete. E mais o filme Power Filme. Estampamos e personalizamos uma camiseta. Retirar um liner para verificar como é que ficou o trabalho. Então utilizando uma plotter. E o filme Power Filme. Você consegue simular uma camiseta de futebol. Ou algum evento. Alguma camiseta para algum evento. Fica muito bonita. Vamos mostrar agora. Como personalizar com nome. Uma camiseta. Para um evento. Para um show. Aplique-se o ferro por 10 segundos. Com uma leve pressão. E depois de aplicado o ferro. Agora se retira o liner. E a camisa vai estar estampada. Pronto. Esta camisa agora já tem um dono. E nunca mais será perdida. Vamos simular agora. Agora a colocação. De um logotipo. De uma empresa. De um colégio. De um uniforme. Sobre uma camiseta de algodão. Aplique-se 10, 15 segundos. E pronto. Agora é só retirar o liner. E vai estar. Lundamente aplicado. Um logotipo. Sobre uma camiseta. Aguenta muito as lavagens. É muito resistente. E aqui temos 5 ideias. Do que pode ser feito. Utilizando. Uma plotter. Simples. Prática. Com um filme. Econômico. E muito bonito. 5 ideias bacanas. O que é que é uma camiseta? Tchau, Tchau. Coloca em tandem. Mais uma camiseta. E aí, tchau. Um showeiro.